É Brasil, olha aí meus queridos, é a segunda parte da feira, só tem liso, só tem liso e asilado Ali o japa, aqui meus amigos, viu, é a segunda parte da feira pessoal, pipoca animação Previstar meu amigo aqui, que ele faz a coleção, olá minobre, tudo bem, pode passar meu querido Tudo bem meu querido, como é que estão as coisas? Você é colecionador também de moedas de prata daqui de Teresina, você já conseguiu aquela moeda de mil réis de prata de 1889 Falando com o rapaz aqui, disse que o Barbosa apareceu com ela e vendeu, esqueceu de mim Mas você sabe o valor que ele vendeu? Foi uma faixa de 400 Meus queridos, eu conheço aqui o rapaz, ele é amigo meu há um bom tempo, conheço ele, vocês podem confiar Se você tiver de mil réis para vender no valor, encontra que o rapaz aqui é colecionador, ele está querendo montar a coleção dele Mil réis Lúster e a mil réis da república Ah sim, a mil réis Lúster, que tem aquele barbudo lá, o Dom Pedro, que é o símbolo do nosso canal Mas tem um nome Lúster, ele também quer, viu? Ah, o meu amigo, o nome dele é Maciel Valeu Maciel, obrigadão meu querido É, que eu organizei aí, botei desse lado aí, porque eu ia trazer a barraquinha, mas eu já estava prevendo que a feira ia faltar muita gente É, por causa das eleições e também Veja aí, veja aí qual o preço dele Ah, o Patacão, viu? Rapaz lá, está observando aí o valor do Patacão, 960 réis É do meu amigo Japa Olha, rapaz, ele tem essa também, bonita, olha 1888, né? É, é Lúster? É não É não? Lúster só é 69 Ah, se fosse Lúster, o meu amigo ali queria, não era meu amigo? Ok, só na cola esperando É, irmão, a Lúster é um bom investimento também, comprar a Lúster? É, é um investimento, porque estão difíceis A Lúster começou uns 15 reais mais cara, uns 15 anos atrás 15 reais mais cara do que um 89 Hoje ela está 10 vezes, porque você só compra a Lúster no mínimo por 400 e pouco No mínimo Você pode procurar que é esse preço, é como 87 A 87 começou igual a 88 Hoje a 87 é o triplo quadro por 88, né? De 89, que é o galho solto, né? Esse galho aqui é afastado, que é tradicional, né? Ah, variante Galho solto, é a variante Um desses galhos aqui é solto, só na 89 Eu tenho uma Lúster de 2 mil batida dupla É, exato, é Agora são muito poucas variantes Meu amigo Japa, vendendo as moedas aí Meu amigo Japa, quanto é o Patacão, meu amigo Japa? O Patacão 850 Patacão aí 850 Ah não, esse aqui é o Patacão não Esse aqui você tem Cadê Japa, o Patacão? Cadê? Essas golpeias... Eu estava aqui agora mesmo Olha ele aqui Aqui o Patacão, viu? Meu amigo Japa Olha que peça nobre Boa demais O Japa disse que é 900, Japa? Não, 850 850 Com frete grátis, Japa? É Eita Japão Eita Japão Serrilha boa Já já A serrilha está ótima Perfeita Não, essa é a primeira Primeira, primeira E a outra de prata, qual é? A outra é essa aqui Essa aí eu já mostrei Cadê a outra de mil? Já mostrou essa aí? De mil já Tem mais aí de prata? Tem aqui a de mil De mil Quanto é essa de mil? É 130, mas dá para fazer 100 reais 130, mas ele se arranha por 100 reais, é isso? 1.866 É Porque é 60 Bonita, bonita, bonita Serrilha muito boa, 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 boa Não tem moças, não tem nada Tem outra aí? Tem Dom Pedro também? Quanto é essa Dom Pedro aí? Bota aqui na iluminação 180 180 que ele disse que é, viu? Olha que legal, olha que legal A data aqui é de 89 É 89 Legal demais, bonita Muito linda Top Serrilha Está boa, está boa Está boa, está boa, está boa, sim Muito bom, muito bom Muito beleza Japão E tem as moedas das Olimpíadas, não tem Japão? As Olimpíadas estão aqui Então Pipoca, animação, Japão Vamos embora, Japão Mãos para cima, Japão Ou melhor, na cinturinha, Japão Começa a agitação, Japão As Olimpíadas tem todas Japão Tem todas A coleção completa A coleção completa também tem Quanto é a coleção completa, Japão? Como é esse preço especial? Quanto é? A coleção? Sim A coleção agora Que você sabe que está muito difícil Eu estou fazendo R$280,00 Eu estou fazendo R$280,00 Só R$280,00? R$280,00 Com a bandeira, né? Com a bandeira Rapaz, e o estado de conservação? Ah, primeira, primeira, primeira A bandeira Eu tenho aqui que está... Tem da bandeira daquelas que... Tem a flor de cunho A flor de cunho Suberba Eu tenho a suberba Porque a flor de cunho eu não tenho... Quanto é? E só as moedas das Olimpíadas? Ou da bandeira, quanto é? Da bandeira a suberba eu estou fazendo esse preço R$280,00 Beleza Diz teu telefone, Japão É... 994234650 Código 86, viu pessoal? Código 86 Uhul! Uhul! Valeu, Japão Esse Japão é uma graça Olha aí Olha como é que está Olha como é que está Meus amigos aqui Paulo Liso só na expectativa Paulo Liso ganhou Esse bichinho aqui O meu amigo deu para ele Presente, né Paulo? Pois é, eu queria um par de chifre Mas apareceu e saiu e está beleza Hein? Eu nem entendi um pouco direito Vixe, como é que é? Eu não entendi o que você falou Eu queria um par de chifre Mas apareceu e saiu e está beleza Beleza Queria um par de chifre Eita, Paulão Esse Paulo é uma graça Tá aí, meus queridos É assim que a gente está indo É assim que está a feira Aguinaldo! Aguinaldo faltou hoje, cantinho Quando eu chegar Tu vai lavar a lapada Dá uma lapada de cana Dá uma lapada de cana No Aguinaldo faltou hoje Aí, ô, Japão Organizando sua coleção Comprei, comprei Olha aqui, meus queridos Comprei Ele tomou minhas coisas Ele tomou minhas coisas A feira está ali A feira está lá, viu? E eu vim aqui no Baiano E eu vi esses tachos aqui Ai, que antigão Do tempo daquela novela Escravizaura, viu? Olha a segurança Olha, meu amigo, e aqui? É feito É feito à mão Isso aqui é feito à mão, viu? Olha a martelada que deram Olha aqui, viu? Esse tacho aqui Feito à mão, meus queridos Pense no negócio top das galáxias Olha esse tachinho aqui Olha que legal Comprei os dois, viu? Eu não vou falar o valor Porque... Mas eu paguei Ainda vou dar mais dinheiro pra ele Vocês viram ele aí? Eu quero um saco E vocês viram que eu dei um dinheiro pra ele aí? Vou dar mais dinheiro já, já Vou sacar ali, viu? Esquece Esquece do que deu, ó Eu estou muito feliz, meus amigos Eu vi lá no Troca Troca Um cara vendendo uma dessa aqui Só que ele estava pedindo muito dinheiro Aí, quando eu encontrei essa aqui, cara Eu fiquei muito feliz Olha que legal Olha que legal Vai lá, Baiano Vai lá, Baiano Olha que legal Olha Eu vi A última que eu vi Foi lá naquela novela Escrava Isaura, viu? Meu amigo top demais Valeu, Baiano Oi Tem mais coisa aí pra mim, Baiano? Deu mais coisa? Pipoca Pipoca, Baiano Deu ou foi certo? Chama o Albertino aí, chama Chama o Albertino Ô, Albertino Pipoca, me bota pra gerar tudo Vem a cara me salvando, irmão Falta, não tá brincadeira É É Brasil Sim, sim, sim Valeu, Baiano Tem pratinha aí? Tem pratinha? Tem não? Tem prato de um preço bom Fiz a R$3,50 Você é uma garota Rapaz E eu fiz a R$3,50 É uma garota Eu fiz a R$3 É verdade Mas só meio quilo Se você que... Só vendo os meio quilo Não, não, eu não vou Meio quilo de prato O Baiano não vai Beleza, Baiano Já que armou Muito obrigado, Baiano Vou chegando Vou levar ali Mostra pro pessoal O livro Cara, quem quiser o capital de volta Vai trazer Traz, vê o que é sério Não é coisa não Valeu, Baiano Vai lá, subrado Olha que legal Olha que legal Olha como é que tá a feira E feira boa Olha que eu comprei Vou deixar aqui Paulo Luiz Me auxilia, meu querido Comprei um tacho aqui Bote, tira ali Aquele Tire esse Não, esse aqui Esse aqui Isso, tirei Tire Isso, botar aqui Me ajude aqui Tá muito pesado Aqui é de cobre, viu Bote aí Comprei Comprei aí É só tirar aqui Pra mostrar pro pessoal Cara, aí eu Achei muito legal Isso, cara Tacho de cobre Do tempo da escravatura Eita coisa linda Eita, meu Deus Eita, lasqueira Aí sim Olha aí, meus amigos Olha aí Tacho antiguíssimo Antiguíssimo Coisa linda De cobre Feito A mão A mão Martelado Isso aqui era a martelada Que dava Pra poder fazer Esse aí é do tempo do Brasil Império Na França É de 1800 e pouco É mesmo É, né Da agora não Como é que sabe A ser a idade A gente sabe Pelo Pelo feitio Pelo Olha, o acabamento Era do rebite Era Olha que você queira Rebite, ó Viu Essa peça é bonita Era a mão Olha Aqui era de martelada Que dava E o outro pequeno É, Paulo Cuidado pra não cair, Paulo Olha, meu amigo É o pequeno aí É o mesmo Mesmo procedimento Na mão também Você pode ver aí Tem as marcas aí Dos martelados É bronze Bronze aqui Bronze aqui E cobre aqui Viu O procedimento é o mesmo Era no martelo Eu comprei Eu comprei Mas pra que servia mesmo? Servia pra botar carnes Condimento Coisa de temperar Carne temperada E é em fogo também E em fogo também Mas eu acho que não tem Pode botar no fogo Pode sim Pode botar em fogo E essa aqui É Ai, dá certo demais, moço Faz parte, isso Faz parte Aqui eu vou encher de moeda Baiano Tu acha que isso aqui É de 1800 e quanto? Rapaz, é muito antigo Muito antigo Antiguidade Você começa a analisar Olha essa lateral Olha como é que tá isso Isso, verdade Tanto tempo você acha Que isso aqui conseguiu ficar assim Isso Entendeu? Aham Agora ele não foi usado muito Ele não foi muito Mal fogo Exatamente Entendeu? Entendeu? Você dá pra mim Aí eu fiquei muito feliz Quando eu comprei Comprei os dois tachos Ali Do tempo Do tempo Do tempo Eu assisti a novela Escravizaura Tinha um desse aqui Ele é martelado Feito a martelo É mesmo Todos os dois Que legal Feito a martelada Meu amigo Tá aí A gente vê as marteladas Que foi dada aí Pra fabricar E outra coisa Pode fazer comida no dia a dia Que isso faz bem Pra saúde Faz bem o cobre O cobre É o cobre O metal O alumínio É que é ruim O ferro Entra na internet É bom Eu achei? Eu comprei do Baiano Os dois Comprei do Baiano Mas daqui de Terezinha O cliente é? Eu não sei Onde ele achou não Eu acho que uma pessoa Vendeu daqui de Terezinha Que é uma raridade Isso aí É raridade É de raridade De cobre Estache aqui Meu amigo Vale quanto? Irmão Eu não fiz avaliação não Eu sei que eu paguei ali Um dinheiro razoável Pro baiano Ainda vou sacar mais Pra pagar pra ele Porque eu não terminei De pagar tudo não Viu? Mas a peça é bonita Linda demais Meu amigo Isso aí tem história Isso aí Isso aí é top demais Isso Isso aí É a história Né? Porque isso aqui Tu sabe que isso aqui É uma base Desse ferro aqui Ele bota a base aqui Que é pra sustentar Aqui a borda Pra ficar Não amassar Não dá pra dizer assim É tanto usar Não tem condição não Só se fazer uma pesquisa Muito minuciosa E tem como fazer? Tem Tem como fazer Demora Mas tem Pouco material Na minha opinião 100 anos é pouco Pra esse aqui 100 anos é pouco Pra esse aqui Com certeza Não 100 anos é muito mais Mais de 100 anos Beleza Aqui comprei na antiguidade O baiano Olha que legal Eu tô muito feliz Tô muito feliz Viu? Vamos afastar a mesinha Pra lá? Mais pra lá? Vamos? Tem que tirar pedra Olha como tá Olha como tá a feira Que feira animada Meu amigo Feira Muito animada Legal Meu amigo Paulo Liso Aí Já comprei Esse tacho Aqui Tacho enorme Aqui Olha minha mão Olha aí Pra você ter uma noção Comparativa Um tacho Enorme De 1800 Viu? Muito interessante E esse tachinho Que eu coloquei Algumas moedinhas Aí Bem legalzinho Muito bem Tô muito feliz Foi uma compra Ótima Que eu fiz Esse aqui O Lampião Coziou muito pirão O Lampião Esse aqui Foi levado Nas costas A Maria Bonita Levou demais Isso aqui Não Pra fazer Comida Comida Pros cangaceiros Olha aí O Japão O Japão Oferecendo as moedas Japão Minha moeda Tá aqui Japão Vende minha moeda Japão É De nada não Japão Tá feito Fechou Japão Trocar contigo Fechou Não Não quero não Quer não Oi Aí Não quer trocar Beleza Pois pronto É vandalizada Não Foi só uma raspadinha Que ela pegou aí Mas isso aqui Não vale nada não Olha aí Olha aí Como tá legal Olha Viu Você quer essa aqui Que é da Marinha Da Marinha É boa É boa É boa Qual seria o preço especial Rapaz Se é 70 80 reais Eu tô dando 40 É bom Bom Pronto Melhor do que isso Só injeção na testa Opa É bom A lapada é grande Deus me defenderá Ele vai ficar com dor Até dizer cheio Olha aí Ela vale Entendeu? Olha que legal Olha que legal Olha que legal Como é que tá a feira Como é que tá a feira Vamos embora Vamos embora Mostra aqui Japão Esconde não Vendeu a medalha da Marinha Só por 40 reais Se asilou Eu perdi 30 Mas que burro Tá zero pra ele Olha aí Perdeu 30 Mas essa é a moda Tá normal É a moda da feira Não é? Você compra por 50 Vem por 30 Vem por 20 Vem por 10 E é assim é? Nem a hora que a gente tá perfeito Dá o mesmo de graça Leve Com certeza É assim A feira é assim aqui é? Olha lá Albertino Mostra aqui Pipoca Albertino Matrizão Pipoca menino Bota pra gerar tudo Deu foi certo Manda um abraço Pra irmã Joselina Lá do de seu Irmã Joselina Um abraço E um choro Minha filha Valeu 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 Suel Mandar um alô E um abraço Pra quem? Eu não entendi O que ele falou Esse cara tá me xingando Tá nele Rapaz Me perdi aqui Desculpe Não entendeu alguma coisa? Não Eu não entendi Foi nada Não entendi Não entendi O que ele falou Bota a tradução Inglês Entendi Nada Ai Japão Vendeu Aquela do A réplica do Colonário 30 reais Só 30 reais É pra não empancar Movimentar Fazer o giro Foi 30 Valeu Japão Vendeu pro nosso amigo Ali que já foi Eu vou dar esse reto Assim ele dá A moeda É Que nervosismo é isso Calma 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 Parabéns Japão Parabéns Pipoca Albertino Pipoca menino Bota pra pai Gerar tudo Ei papai Se arma Se arma Não eu não quero não Eu tenho muito É muita Você tá rejeitando Com a não malia A não malia A única não malia Que tem aqui é a dor Aí Japão Valeu Parabéns Parabéns Ô gente Dá licença aqui Dá aí o pacotinho Pronto Tá ruim Pipoca Deu foi certo Não quiser Diga Tá feito Tá feito Não abre a boca Tá feito Tá feito Vendeu um pacotinho Por 10 reais Não eu não quero nem saber Feito no cinto De manhã 10 reais Aqui ó De 5 centavos Aqui foi um Aí vou abrir o calumni Com o meu pé Nessa coisa aí Não senhor Não senhor Calma Calma Olha a pressão Olha a pressão Calma 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 Olha a pressão Eu sei Eu sei Calma Olha a pressão Olha o coraçãozinho É Fula de cunha não é Fala na verdade Não importa o negócio Não é Fula de cunha Calma Fula de cunha Olha o coraçãozinho Tá não Tá não Tá não Aí Pipoca Menino Deu foi certo O Japa faz negócio Todo lado Essa feira aqui Tá fluindo Viu E o negócio Eu vou trazer Um monte de rolinho Desse aqui Vou trazer Um monte de rolinho Desse pra vender Pro Japa Eu sou safadão Beleza Eu tô vendendo Mais do que ele Rapaz Eu dou 10 aqui 10 aqui O que você acha Dessa feira Tá boa Eu vou trazer Pra tu A moeda Da beija-flor Faltando as asas Tô sabendo vai O cara Passou a lixadeira Tirou as duas asas Faltando as asas É anomalinho É anomalinho Vai dar certinho E pessoal Vai cair em cima Olha o barbozão Ah meu amigo Pensa Aí é boy Barbozão Valeu Onde é o kiosk do baiano Chiquinha minha filha Sinta-se abraçada Pelo baiano Apareça Se aparecer aí Eu vou lhe dar um brinde Manda um abraço Pro filho da beba também Filho da beba Filho da beba É bebinho Ô bebinho Pera aí Pega pra conversar Não pode te abraço Pera Os caras tiram Ô bebinho Me tirou Ô bebinho Um forte abraço Pra ti Diga aí irmão Qual é a tua proposta aí Na fichinha Alô Fichinha de 15 Tô fazendo Vou comprar por 10 Ó é pipoca Albertinho Me socorre aí Pra não ser quando sair Sem comprar nada hoje É verdade Pipoca menino A fichinha do banco central Ó Banco pra fazer gerar tudo Olha aí viu Só 10 reais Só nessa feira ziladinha aqui viu Só aqui mesmo Já é garapa Já é garapa Exato Deu foi certo Dá 2 litros de gasolina Dá Dá 2 litros É É É meus queridos Muitíssimo obrigado Pelo carinho de todos vocês Não fluiu muito aqui A feira né Mas a gente se serve Aqui presente né A gente se fez presente aqui Olha como é que tá Bem arrumadinho Direitinho viu É contamos com a presença Do meu amigo Suel O Carlos Neném Foi só de passagem Meu amigo Japa Até hoje Tá aqui Pelejando pra ver Se faz negócio aí E eu lindão Paulo Liso também O meu amigo baiano Já fiz negócio com ele Beleza meus queridos Muitíssimo obrigado Pelo carinho de todos vocês Vão ficando por aqui nobreza Entre Delta do Parnaíba Árvore penteada A Cachoeira do Tijidor Almirante do Gritador É terra querida Filha do sol do Equador Lugar de Caju Piqui e Bacuri Aldo Santos Piauí Ficando por aqui Valeu meus queridos Tchau seus lisas Olha que ótimo Valeu 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 Não foi bom não foi Foi bom não foi Tchau 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 Tchau